E aí galera do portal Arte Blitz, aqui é Maria Cecília do Rodolfo, dessa vez estou sem o Rodolfo, tenho uma nova dupla aqui pela primeira vez dançando, agora meu novo parceiro é o Theo e tô no Dance em Brasil. Maria, o que que te fez assim aceitar esse convite? Ai, tudo que me vem como um desafio eu gosto, principalmente quando ouvi dizer que era dança, o Dance em Brasil, eu falei, nossa, é uma coisa que eu tenho vontade de aprender e só que se eu fosse pensar eu não pararia pra aprender a dançar, não me dedicaria tanto como num compromisso como esse, como é o Dance em Brasil. Então eu acho que vai ser uma das coisas mais incríveis pra mim, vai somar muito na minha carreira, eu acho que na minha desenvoltura no palco, vai ser incrível. E o que que o Rodolfo acha que disse, ele te incentivou, vocês chegaram a parar pra pensar o que eu faço com vocês por causa dos shows também? O Rodolfo me apoiou desde o primeiro momento, ele falou assim, não, você vai, você vai ganhar, e ele me incentiva em tudo, assim, eu acho que se ele não tivesse me dado esse apoio, eu acho que eu não estaria aqui, né, eu precisaria muito dessa confiança dele, então ele é meu alicerce, se ele não tivesse me apoiando, eu não estaria aqui não. E o que que assim, ó, tem sido mais difícil? Sem dúvida, o que é mais difícil pra mim é me soltar com uma pessoa completamente nova, eu que sou acostumada com o Rodolfo desde há 12 anos, que é a minha única dupla, de repente, começar a dançar com uma pessoa completamente nova, sou muito tímida, não parece, mas eu sou, então eu acho que é isso, me desbloquear um pouco pra me permitir alguma pessoa nova transformar essa Maria Cecília aqui. O que que você acha que você pode somar a carreira de vocês no show, que vai botar o Rodolfo pra dançar, vai mudar? Vai mudar muito no show, sem dúvida, eu acho que eu vou me soltar, tanto na postura, quero muito que o Rodolfo aprenda a dançar também, pra gente ter algumas performances, eu acho que vai somar demais. O que que mudou na rotina de vocês dentro de hoje? Na rotina mudou que eu tenho saído muito de casa, assim, os shows continuam, não parei a agenda, tô numa correria louca, aliás, estou virada hoje, não dormi ainda do show de ontem, mas é uma coisa que tá me fazendo muito bem, eu até cheguei a falar pra nossa assessora que fazia muito tempo que eu não me sentia tão feliz e tão frio na barriga, assim, uma coisa muito boa, assim, tá? Tô num momento maravilhoso, eu posso dizer isso. Como é que tá sendo essa moça, assim, né? Como é que ela tá saindo? Eu vi vocês falando lá no Instagram, tudo isso que ela é tímido e tal, pra gente tirar um pouco da sofrência. É, eu acho que é exatamente isso. Ela vem de um universo que, mesmo ela sendo uma artista, uma cantora, o que ela vive no palco é essa sofrência sertaneja, que eu fico brincando com ela. E é um outro caminho que a gente tem que vir pra cá, é uma atitude de se posicionar pra fora. Eu acho que o sertanejo trabalha muito pra dentro, é trazer essa emoção pra dentro, é isso que ela vive. E aqui a gente tem que colocar a emoção pra fora. Então tudo que você vai dançar aqui, você tá jogando a energia pra fora, toda a sua emoção pra fora. Então é trazer, principalmente, do quê? Trabalhar técnica, alongamento, tudo isso que a gente tem que trabalhar nela durante a temporada, eu acho que é principalmente jogar toda essa energia que ela guarda aqui dentro, pra fora. Você tá sentindo desgastagem? Eu tô, já mudei bastante, até a minha postura já tá melhor. Tem uma carrasquinha, ele vai mudar isso aqui, vocês vão ver. Só se despede, então. Obrigada a todos os Art Blitz, um beijo, torçam pelo time Maria Cecília e Théo.